Eu te suplico a tua imutável e onipotente sabedoria e soberania Ó Espírito Poderoso Envia o orvalho da tua suavidade Tu que consagras os apóstolos Inspiras os profetas Instruís os doutores Que fazes os mudos falarem E abres os ouvidos dos surdos Dá-me também a mim, pecador A graça de falar com segurança Do mistério vivificante Da boa nova do Evangelho Neste momento em que vou expor em público tua palavra Que a tua misericórdia me preceda E interiormente me inspire no momento exato Aquilo que é digno, útil e do teu agrado Para glória e louvor da tua divindade E para a plena edificação da igreja católica Amém Essa oração de Gregório de Nareque Nos dá um pouco a ideia daquilo que nós celebramos e pedimos hoje Essa oração que nós rezamos no início da missa A coleta Quando o padre fala Oremos E recolhe Todas as intenções da igreja Essa é a mesma oração rezada Na igreja Do mundo inteiro Em todas as línguas conhecidas Hoje foi dirigida a Deus Essa mesma oração Inclusive Por sua santidade o Papa E o que a igreja está pedindo hoje Como intenção da igreja Para Deus Nessa festa de Pentecostes Ó Deus Que pelo mistério da festa de hoje Santificais a vossa igreja inteira Em todos os povos e nações Derramai Por toda a extensão do mundo Os dons do Espírito Santo E realizai Agora Agora No coração dos fiéis As maravilhas Que operastes No início da pregação do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém